Oi, como é você? Como você sabe? Cláudio Costa, uma espécie de cardeal mórmon. Veja agora se você reconhece o sotaque dele. Nós acreditamos que todos nós somos filhos e filhos de Deus igual. Esse aqui é o campus da Universidade de BYU, uma das três maiores instituições de ensino superior privadas dos Estados Unidos. Aqui estudam 35 mil universitários. Ela fica bem no sopé das montanhas rochosas, no oeste americano. Não é propriamente um centro de peregrinação de brasileiros. Mas o Brasil também não faz feio por aqui. A universidade mantida pelos mórmons é tão luxuosa que mais parece um resort animado. Apesar disso, a mensalidade é mais barata do que a de muitas creches de bairro no Brasil. Este ano, há 136 brasileiros estudando em BYU. São muitas horas de estudo, mas é bem legal e o mercado reconhece. O interessante é que também há muitos americanos estudando língua portuguesa e literatura brasileira. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sariá. Mas por que a Igreja dos Mormons gasta milhões de dólares todos os anos formando catedráticos no idioma tão pouco familiar à cultura americana? Quero muito aprender melhor esta língua para que possa melhorar o meu potencial de ganhar dinheiro no futuro. Os estudantes que saem daqui são muito ativos na Igreja. E sendo que a nossa Igreja não tem líderes pagos, são pessoas que trabalham como voluntários. É muito bom para os nossos estudantes saem daqui, trabalham com empresas e então ajudar com o crescimento da Igreja. Os alunos sabem exatamente que papel a Igreja lhes reserva. Enquanto vão aprimorando seus conhecimentos no idioma de Camões, produzem cenas impensáveis numa universidade brasileira. Esta, por exemplo. Fábio Panuzzi, de Salt Lake City, para o Jornal da Band. Natureza!